e galera aqui na garagem da Bianchini transportes tomei um banho né mostrar vocês como é que é nosso banheiro que pensa no banheiro bom ó minhas coisas estão tudo em cima ah pensa no chuveiro top bem quente aqui no sul é frio né hoje tá frio olha um boxinho bacana fecha tudo direitinho sempre tudo bem limpo graças a Deus tá olha ali chuveirão ó paninho para sair com os pés vou juntar as minhas coisas aqui agora e vou ir no mercado daí né vou ir no mercado olha aí vou pegar a caminhoneta da empresa ali vou no mercado vou dormir aqui dentro hoje tá vou dormir aqui dentro já vou mostrar pra vocês então fica a luz lá de dentro do salão principal lado da garagem tá apagada mas quando eu ligar lá eu mostro pra vocês aqui galera na garagem da Bianchini BR386 vocês conhecem passa ali em cima tá tudo em obras aí agora o saída que nós fomos viajar na outra viagem já larguei ele aqui na garagem a caminhoneta que nós vamos buscar o jantar e o holandês voador e o expresso da meia-noite né agora semana ele vai pra água lavar ele tô parado aí né deu o que 10 dias parado aí meu filho é né foi então vamos lá tô com os controles aqui a chave fechar tudo acionar o alarme botar o banco para trás né porque o bambu é grande quem é que andou aqui pequenininho o Fernando também é grandão que é o patrão né Fernando é o patrão tá galera então depois eu mostro pra vocês onde é que eu vou ir aí onde é que desliga esse rádio esse rádio começando a falar ali com que é um vez da direitos autorais pega uma música e uma coisa aí eu tô ferrado né então vamos ver vamos ver essa aveira tirar lá fora que tá chovendo muito né se tivesse tempo bom ir no restaurante aperta fazer uma caminhada mas como tá chovendo pra caramba aí é brabo né quer ver os pingos no para-brisa vamos ver vamos ver olha já começou ó imagina até eu chegar lá eu tomei um banho tá povo aquele coisa amarelo laranja lá ó laranja que laranja vamos dar daltônico verde limão lá sei lá que cor é aquilo é um banheiro químico do pessoal da obra lá do outro lado da rua tá vai lá do outro lado da rua pegar chave aqui vou fechar a garagem galera fechar a garagem e aí chove graças a deus chove né chove e fechar aqui vou deixar a luz acesa aqui dentro que eu já volto é rapidinho já volto eu vi aqui no bairro com ventos aqui perto da empresa tá e nesse mercadinho peço mercadinho é muito bem bacana comprei ah bastante coisa morango eu vou fazer o seguinte lá na garagem quando eu abri a caixa eu mostro para vocês pode ser melhor né mas agora que eu fui ver o tanque tá cheio até a boca de gasolina a quem vai passar a noite dando para bandinha né que eu tô aqui dando banda passeando é nóis né vocês acham olha que forte farol dela e é baixo hein ó o alto é aqui ó meu meu deus vamos lá ver se você consegue ver como é que entender como é que tá isso aqui ó por causa das obras eu já fiz um vídeo esses dias eu acho aqui no meio dessa bagunça vai tá cada vez pior o posto que a gente fica ali ó eles apertaram ali tudo lá o pátio do posto que era tão grande já perdeu uma boa vou dizer vocês uma boa quantidade em tamanho olha que é um homem vindo a pé aqui ó no meio do escuro deus livre jogar barro no homem ó né sujar ele respingar já aconteceu comigo uma vez vai indo parceirinho pra festa não lembro onde é que era que eu tava indo quando eu menos esperei veio um carro assim pá na poça d'água mas me molhou todinho de voltar pra casa que raiva que me deu claro voltei troquei de roupa e seguiu o bairro de novo né seguiu o bairro mas mas eu tive que me sujeitar abri o portão a controlo controle remoto tá abrindo desligar esse limpador tá toda a pressão aqui agora sim fecha de sésamo vamos ver se vai fechar tá fechando ó vamos guardar a caminhoneta e vamos pra caixa de comida vamos maquinar a boia bonito jardinzinho da empresa né vocês acharam bonito jardim bacana né eu acho que pro meu jantar tá bacana né olha aí morango banana rabanete pepino tomate e salada verde rúcula tá bom vamos que vamos ah tem aqui ó uma carninha que sobrou do churrasco de ontem em casa e eu trouxe tá geladinha aqui ó tem carne de porco acho que tem frango junto e um pedaço de carne de boi vou ver depois e aí os preparativos olha só olha que coisa bacana a tempero adobo né aquele mix mix de ervas que vem do uruguai um temperinho para salada da sazon que eu gosto azeite de oliva vinagre o salzinho bora vou mostrar o preparo pra vocês quer ver como é que eu vou fazer beleza então pessoal vou fazer do meu jeito jeito que eu faria se eu tivesse em casa nada mudou ó salada verde tomatinho na volta tomatinho pensando no tomatão baguala em bem top da galáxia ó eu misturo tudo aqui depois eu boto vinagre azeite de oliva um salzinho entendeu deixou aqui um pouco mais tempo aqui em cima do agindo um pouco em cima do rabanete para ele pegar o gosto do vinagre o pepino vai mais na volta fica muito bom o compressor de ar lá acionou essa hora sem ninguém tá usando colocando barulho engraçado né e a fruta do comendo assim ao natural agora vou botar um pouquinho desse tempero que o uruguaio que eu gosto que eu chamo de adobo que eu chamo não quer adobo nome né que eu gosto muito sempre como muito dele dá um sabor especial o temperinho sazon aí ó como é que se abre bem é a única coisa mais artificial aqui mesmo é isso aqui tá botando esse sazon não precisa nem botar sal não precisa nem botar sal tá galera e esse outro tempero adobo ali ó então a gente evita também que já tem um pouco de sódio esse aqui tem sódio esse adobo uruguaio não pesquisa na internet depois no google aí azeite de oliva sim esse aqui tem que ser bastante eu sempre tenho bastante azeite de oliva tanto aqui quanto em casa a gente gosta muito será que vai ficar bom mesmo uma frutinha um pouquinho da carne de churrasco que sobrou de ontem beleza tá aí vamos a carninha que eu falei a carne de porco tem um pedacinho de carne de boi ainda que sobrou que eu comi de dia eu fui beliscando já tudo de casa picadinho dentro desse potinho aqui ó tá tá pronto o meu jantar galera servidos servidos vamos quem vai eu vou bá que bacana hein bambam fitness fitness o jantar fitness eu não falei pra vocês que eu ia cuidar a minha alimentação e eu tô cuidando a minha alimentação já tô sentindo aqui uma papadinha aqui ó ó molinha a barriga já não tá tão grande mas tá espero eu que não fique muito pelancudo as banhas caindo pelanca caindo que a banha vai sumir tô fazendo um esforço brutal pra diminuir a minha alimentação pra controlar a minha alimentação fazer uma reeducação alimentar se deus nosso senhor quiser eu vou conseguir eu tenho tudo pra conseguir eu tenho força de vontade e dessa vez eu já tentei outras vezes né e dessa vez eu sinto a necessidade a idade tá chegando já estou com 47 e então não tenho mais aquela aquela energia de guri né que come até pedra e sai bem nunca é tarde então eu acho que eu vou começar de uma vez pra evitar um problema posterior tá bom então espero que tenham gostado do vídeo mostrei nosso super banheiro ali ó bem limpinho bem organizado um chuveirão com muita água um alimento bacana claro nem todos os alimentos que eu como é assim às vezes tem que comer um carboidrato alguma coisa mas sempre que eu posso eu tô dando preferência agora pra salada até em casa final de semana que eu passei em casa agora foi isso que eu fiz galera muito obrigado esse vídeo é feito pra você e pra sua família é uma coisa que me encantou eu comecei devagarinho e eu não sei nem dizer como é que eu consegui chegar até aqui com essa força de discernimento esse jeito de falar olha o que que eu viro a minha câmera agora olha que tá pendurada meu deus do céu a cueca pendurada aparecendo no vídeo mas é a realidade a minha toalha tá aqui secando fechei as cortinas tô dentro da garagem mas fechei as cortinas tá então esse é é é feito de improviso é na hora muito obrigado a você que veio até aqui nosso vídeo que deus o deus todo poderoso nosso pai nosso rei e nosso criador e o nosso senhor salvador jesus cristo se faça presente sempre a todo momento a paz de nosso deus de nosso jesus junto de nós nossas famílias as bênçãos sobre nós e eu juntamente com bianquina e transportes e o poderoso holandês voador sigo buscando legos e legos de estrada no horizonte sem fim